Boa noite pessoal, estamos aqui na avenida Afrânio Lages, é a famosa Leste-Oeste. Estamos saindo daqui da Mangabeiras para o sentido Farol. Vou mostrar um pouquinho a vocês o trânsito nesse horário. São 9 horas e 15 minutos em Maceió, 27 graus, tempo bom, trânsito bom, aproveitem um pouquinho do passeio. Estamos passando agora embaixo do viaduto do Jacintinho. Começamos a descer agora, nós estamos nesse sentido terminal rodoviário. Trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Aqui a turma começa a reduzir a velocidade por causa do redutor eletrônico de velocidade, o pardal. Está aqui ligado nesse trecho. Chegamos no cruzamento que dá acesso ao terminal rodoviário e o bairro do Feitosa. Vamos passar agora por cima da ponte. A ponte que fica sobre o Vale do Reginaldo. O nosso passeio termina justamente agora no final da ponte. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.